O prefeito Severino Cavalcante de João Alfredo, no Agreste, desistiu de disputar a reeleição. A informação foi divulgada hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral. A candidatura dele havia sido cassada pelo TRE com base na lei da ficha limpa. Em 2005, Severino Cavalcante renunciou ao mandato de deputado federal e à presidência da Câmara dos Deputados para escapar da cassação. Na época, ele foi acusado de receber propina para renovar a licença de funcionamento de um restaurante da Câmara dos Deputados. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco confirmou o pedido de renúncia de Severino Cavalcante do PP à reeleição ao cargo de prefeito do município de João Alfredo, no Agreste do Estado. De acordo com o TRE, o pedido foi entregue ao juiz de direito do Fórum de João Alfredo, Ailton Gonçalves, responsável pelo cartório eleitoral da cidade. De acordo com o TRE, o prefeito de João Alfredo Severino Cavalcante foi enquadrado na lei da ficha limpa, porém, em 2005, ter renunciado ao cargo de deputado federal para, na época, tentar fugir de uma possível cassação por acusação de corrupção. Rona Tardim, para o NETV 2ª edição.